Aquela história antiga Todo mundo já fez parte das estatísticas Pensando, lembrando, chorando Sofrendo e quase ligando Mesmo sabendo que acaba em chamada perdida É nesse ponto que eu tô Bebendo de um lado e do outro do copo Pra ver se fica diferente Mas cada dose consumida eu só lembro da gente Sem novidade Como é que eu vou andar pra frente? Me dá um empurrãozinho Pode ser uma palavra amiga Ou então sua boca Por uma hora ou pro resto da vida Me dá um empurrãozinho Pode ser amor sem garantia Aproveito a noite todinha Em que essa seja minha rotina Te amando de noite e sofrendo de dia É nesse ponto que eu tô Bebendo de um lado e do outro do copo Pra ver se fica diferente Mas cada dose consumida eu só lembro da gente Sem novidade Sem novidade Como é que eu vou andar pra frente? Pra frente Me dá um empurrãozinho Pode ser uma palavra amiga Ou então sua boca Por uma hora ou pro resto da vida Me dá um empurrãozinho Pode ser amor sem garantia Pode ser amor sem garantia Aproveito a noite todinha Em que essa seja minha rotina Em que essa seja minha rotina Te amando de noite e sofrendo de dia Ai, 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 ai Te amando de noite, sofrendo de dia Me dá um impulso